Olá, tudo bem? Tenho uma pergunta pra você. Você já parou pra pensar assim, por que estudar o modelo de negócio dos medicamentos? Isso mesmo. Giovanni, se eu já vim de uma outra faculdade ou de outro ramo de negócio e eu estou entrando agora no mercado pharma, onde eu vou trabalhar com medicamentos, seja numa indústria, num distribuidor, numa rede ou numa loja que você trabalha, por que eu vou ter que estudar o modelo de negócio de medicamentos? Vamos lá? Vamos entender o porquê disso? Eu vou explicar pra você agora nesse vídeo. Quando você entra no mercado pharma, você vai se deparar com várias variáveis. Não importa do ramo de serviço que você veio, se você trabalhava com suplemento alimentar, com dermocosmético, quando você começa a falar em medicamentos, a regra do jogo muda. Porque no ramo pharma, você vai lidar com produtos da lista negativa, que são monofásicos, que vai lidar com markup, margem, preço, alíquota de 7,12, PBM. O que é PBM, né? Empresa do lucro real na cadeia, lucro presumido, tá? Conta corrente, preço fábrica, PMC, alíquotas e reduções. Então, são diversas variáveis que são bem específicas do ramo de negócio do mercado de medicamentos. Então, é um ramo que você trabalhou em outras atividades, você não vai entender como é que isso funciona, tá bom? Então, a ideia de você estudar o mercado pharma é o seguinte. Imagina que você está... Vamos lá. Giovanni, eu estava numa indústria grande aí, que trabalhava com vários produtos, e agora eu estou indo para o mercado de medicamentos. Se você for para uma indústria farmacêutica, você tem que entender que na hora que você for negociar com alguém, seja com um distribuidor ou com uma rede, na hora que você for fazer essa negociação, eles vão ter uma fala já sobre preço fábrica, PMC, repasse, desconto, redutor de base de caldo, substituição tributária, custo. Então, isso se você não entrar em negócios como PBM, entendeu? O negócio de PBM, que são modelos de negócio, que é um programa. Se você não trabalhar com operador logístico, com distribuidor. Então, se você estiver na indústria farmacêutica, você vai ter que aprender todas essas variáveis. Outro negócio. Imagina que eu estou agora entrei na distribuição, Giovanni. Então, vai mudar um pouco mais, porque você vai lidar com a indústria na hora da negociação, e também com pequenos PDVs, ou não sei o tamanho do PDV que você vai trabalhar nessa distribuidora. Então, você tem que ter o conhecimento dos negócios. Por que eu estou falando isso? Se você não conhece o negócio, o que acontece? As pessoas vão ter argumento e numa hora de uma negociação, você pode testar certo. Mas se você não tem os argumentos na negociação, você pode perder aquela negociação e o resultado não ser aquilo que você está buscando. Vamos lá, Giovanni. Agora eu vou trabalhar numa rede, né? Ou numa pequena rede. Vamos lá. E se eu vou trabalhar numa rede, ou seja, até numa farmácia que eu vou trabalhar, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender as variáveis do negócio, porque na hora que eu compro o produto e vendo, eu tenho regras diferentes. Eu compro sempre pelo preço fábrica, menos repasse e desconto. Na hora que eu vendo, eu vendo com o PMC, menos o redutor. Menos o redutor, não, menos o desconto que eu estou trabalhando ali. Então, você tem que entender essas variáveis. Então, na hora que você entende essas variáveis, você vai entender isso para fazer o quê? O cálculo do lucro que você vai ter no seu negócio. Então, por isso que é importante. Giovanni, entrei no mercado de medicamentos, no mercado de farma. Então, é importante. Deixa eu começar a olhar quais são as variáveis desse negócio. E quanto mais rápido você entender essas variáveis, essas lógicas de negócio, mais rápido serão os seus resultados. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.